Galera, no vídeo de hoje nós temos mais um projeto muito simples, muito fácil, porém que vocês vão conseguir tirar um bom dinheiro na hora de vender esse projeto, tá? Vou mostrar pra vocês já já o passo a passo, mas antes galera, vamos lembrar da nossa parceira oficial que é a Indefema Ferramentas de Corte. Hoje nós vamos estar trocando a lâmina da nossa serra de bancada da Devald e pra quem quiser adquirir ferramentas de corte, tá? Tem um link aqui na descrição da Indefema. Se tu clicar no link e tu fizer alguma compra, use esse cupom, galera, Oficina 10, que tu vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra, tá? Por tempo limitado. E também, pessoal, vamos lembrar da nossa parceira que é a Angato Máquinas, qualquer ferramenta, qualquer máquina que tu precisar comprar, frete grátis pra todo o Brasil e mais 5% de desconto com o link que tem aqui na descrição. Beleza, galera? Vamos lá! Aqui eu tenho a minha serra da Devald, tá? A serra de bancada da Devald. Muita gente me pergunta qual a serra que eu indicaria pra comprar até hoje, galera. Essa aqui é a melhor máquina que eu já usei. Ela é muito, muito boa, pessoal. Tudo nela parece que é perfeito. Não tem nada que eu mudaria. Inclusive essa régua lateral aqui que é muito top, galera. Então, aqui nós já temos uma máquina sensacional. Quem for comprar, se comprar essa máquina, na minha opinião, vai ter a melhor máquina em casa, tá? Então, vamos trocar a nossa lâmina aqui. Essa lâmina que veio da Devald, ela tá um pouco gasta. A gente já usou aí durante praticamente um ano. E aí, vamos trocar. Eu vou mostrar como é bem simples. Aqui na máquina, a gente vem e tira essa capa, ó. Bem simples de tirar. E aqui agora nós vamos tirar os parafusos. Sempre lembrem de deixar a máquina desligada da tomada, tá? Aqui nós já temos as chaves da máquina. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter que tirar dois parafusos aqui. E vamos abrir essa capinha. Aqui agora, pessoal, é só tirar a lâmina. Aí é ela. Vou guardar, porque essa aqui é uma lâmina muito, muito boa, muito top. Muito top mesmo. E aqui nós temos a nossa serra circular da Indefema. Essa serra aqui, pessoal, é simplesmente sensacional, galera. Olha isso aqui. Olha os detalhes do dente. Muito, muito massa. Muito show de bola. E é essa lâmina que a gente vai estar instalando. Essa aqui é a lâmina Black Line, tá? Baixo ruído. Vocês podem ver que ela tem esses cortezinhos aqui. É um modelo bem diferente, ó. E a gente vai estar colocando ela aqui agora. Feito, galera. É só o processo ao contrário. É muito fácil mesmo. Não tem nenhum esquema. É só colocar o palafuso aqui agora e já era. Perfeito, pessoal. E pra quem quiser tirar aqui atrás do facão, quiser trocar, aqui tem uma alça, ó. Que a gente puxa e ele já solta. Se vocês quiserem colocar depois de volta pro lugar, na hora de trocar a lâmina pode fazer também. Muito simples. Isso aqui é genial, tá? Puxo aqui. Perfeito. Aqui eu vou usar essa tábua de araucária. É um pedaço que a gente usou, na outra vez, a gente usou um pedaço dessa tábua antiga aqui. E agora eu vou usar mais uma parte. E nós vamos usar aqui a nossa serra da Maquita, que está com a lâmina da Indefema também. E agora eu vou usar mais uma parte. E agora eu vou usar mais uma parte. E agora eu vou usar mais uma parte. Se inscreva no canal Agora que nós já temos a nossa peça aqui desengrossada Olha como ficou top pessoal Parece que já está uma peça pronta Uma tábua pronta A gente não precisa fazer praticamente nada Aqui a parte de lixar é bem pouca mesmo Aqui agora nós vamos ter que cortar quatro pedaços Então eu vou primeiro cortar aqui a ponta Para a gente ter o início da nossa peça Eu vou cortar quatro peças com 25 centímetros Então eu vou cortar Temos a nossa peça aqui E agora nós vamos ter que deixar a lâmina na metade da madeira Nós vamos fazer alguns riscos Então aqui eu vou baixar E eu consigo ver certinho Aonde a lâmina vai passar A gente vai fazer alguns rasgos Até a metade da madeira Aqui o nosso boniômetro Nós vamos colocar no ângulo de 15 graus Então a gente consegue alterar aqui A gente coloca no ângulo de 15 graus E a distância aqui da nossa régua Nós vamos deixar em oito centímetros Gostar E aqui agora Vamos pegar E vamos colocar aqui Em 14 centímetros A distância da nossa régua Para cá vai ser de 14 centímetros A distância da nossa régua E vamos montar a nossa peça Pessoal Ainda tem bastante coisa para fazer Mas agora nós vamos montar Deixar colando Vamos colocar alguns pinos com pinador também Para ficar bem firme E vamos lá 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 E para finalizar Para dar aquele acabamento Na nossa peça Verniz em color da Souvenir Tem um potinho novo aqui Que a gente vai estar usando hoje E vamos dar um acabamento Com verniz Nessa peça Eu já lixei toda ela E para esse verniz da Souvenir A gente precisa de água raso, tá? Sempre que vocês comprarem esse verniz Vocês vão precisar diluir 10% de água raso E para melhor que usar a gente vai dar um pouquinho more�um Se vocês não estiverem ouvindo tão bem, nós estamos gravando sem o microfone, que nós tivemos um problema com o nosso equipamento de áudio. Nós já compramos outro, está vindo. Então já deixa aquele like para nos ajudar. Se você gostou do conteúdo, gostou da dica, vai estar ajudando muito o nosso canal. E aqui agora é só dar um acabamento, passar umas duas demãos de verniz, para ficar bem parelhinho ele. Dá uma demão de verniz, espera aí umas duas horas, depois passa mais uma demão, que o projeto já vai ficar pronto. Beleza, pessoal? E temos aqui, galera, o nosso projeto finalizado. Muito bonito, com esses detalhes em cortes, no ângulo de 15 graus. Fica muito bonito, fica um design bem diferente. E essa aqui é uma caixa de decoração para casas, muito bonita. Eu cobraria R$ 59,90, R$ 69,90 por esse trabalho, sendo que a gente usou aqui mais ou menos uns R$ 10,00 em madeira, R$ 15,00 em madeira, alguns pinos e o verniz. Então é um baixo investimento, dá para fazer umas 3, 4, 5 numa manhã, 5 peças numa manhã dessa aqui. É muito rapidinho de fazer, eu não levei aqui meia hora mais ou menos. Então, pessoal, se gostaram, galera, deixa aquele like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem sempre com Jesus, pessoal. Tenham sempre fé e esperança de que as coisas sempre vão acontecer da melhor forma. Deus sempre quer que vocês prosperem, que vocês cresçam. Se vocês crerem, colocarem Ele à frente sempre dos projetos de vocês, da vida de vocês, vocês vão conseguir chegar aonde vocês querem chegar. Beleza, galera? Fiquem todos com Jesus, pessoal. E até o próximo vídeo.